Então, meninas, agora eu vou mostrar pra vocês os presentinhos que não só eu, mas o Rian, a casa ganhou da Rosângela. A Rosângela, ela é uma inscrita aqui do canal, né? Ela foi uma das seguidoras do mês e, gente, ela preparou essas coisas pra mim e eu fui encontrar ela no Santo Amaro. Gente, ela fez tudo com tanto carinho, tanto amor que eu vim dividir com vocês, ó. O primeiro presentinho que a Rosângela me deu foram esses jogos americanos de crochê. Ela entrou em contato comigo e falou, Tânia, eu quero te dar um presente, mas eu quero que você escolhe. Aí eu falei, tá, ela falou assim, a minha prima faz jogo americano de crochê e eu quero presentear. Com o jogo americano, o pota-copo, escolhe a cor. Gente, eu fiquei pensando, pensando, não tinha desses jogos, né? E aí eu falei, quer saber? Vou escolher o verde. Verde, posso usar no Natal e posso usar em outras mesas postas, outras mesas postas durante o ano, né? E aí eu falei pra Rosângela, eu só quero quatro unidades, que é o que eu uso realmente. E não precisa do pota-copo, só o jogo americano. E aí eu mandei o tom do verde que eu queria e, olha, ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu mandei, acho que até o modelo que eu vi no próprio Instagram. Gente, ficou lindo, lindo, lindo. Vou aproximar pra vocês verem. Amei, 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 amei. Não é que eu amei só o presente, mas só o fato dela ter lembrado de mim, ter pedido pra prima dela fazer. Gente, isso pra mim não tem preço. Então tá aqui os quatro jogos americano. Vou usar, vou lavar eles na máquina, né? Vou colocar naqueles sacos com cuidado, colocar no modo delicado e vou usar. Rosângela, obrigada mesmo. Aí, não satisfeita, o que ela fez? Ela faz panetone, faz pão de mel. E aí ela falou assim, eu vou mandar umas coisinhas que eu faço pra você. Gente, foi uma sacola. Tanto que essa sacola, ela falava, Tânia, eu não quero que destrua o panetone, amasse nada. Eu falei, não, eu vou tomar cuidado. Eu encontrei com ela no Santo Amaro. A gente entrou numa lojinha e em seguida eu já saí fora. Então, ó, ela mandou, eu acho que mais ou menos uns dez pães de mel. E aí eu dei até um pra Simone do Barracão. E eu comi dois e tem aqui, ó. E aí o Rian vai pegar a parte dele, vou separar também pra Sônia e vou dar um pro Enzo, né? Porque, não vou negar, eu dou docinho pro Enzo. Em moderação, mas eu dou. Ele é criança, né? Então tá aqui e olha o capricho desse pão de mel. Lindo, 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 lindo e, gente, gostoso. Bem gostoso. Macio. O chocolate é gostoso. O recheio de doce de leite. E aí ela falou pra eu manter na geladeira que a durabilidade dele é melhor e vai ficar bem melhor. E já tô deixando na geladeira. Outra coisa que ela me mandou foram esse pacotinho de biscoito. Esse aqui eu creio que é pro Enzo, né? Se não for, vai ser pro Enzo. E aí ele come um por dia. Achei lindo. Olha o capricho. Esse é de coração com chocolate. Tem de estrelinha. Gente, lindo, lindo, lindo. Claro que eu vou experimentar, né? Um desse. Mas é do Enzo. Então tá aqui embaladinho e na geladeira. E esse aqui que eu vou até tirar pra vocês verem a beleza desse produto que ela faz e ela vende. Gente, até decorei a mesa porque merece uma decoração, né? Não é colocar aqui de qualquer jeito. A gente também tem que ter o mesmo carinho que a pessoa teve com a gente. A gente também tem que ter. Ela me mandou esse panetone. Olha só essa embalagem, gente. A embalagem já é tudo. Vou guardar porque eu achei lindo, lindo, lindo. Muito caprichado. Fiquei até com vergonha porque eu comprei uns presentes pra ela e eu não coloquei na embalagem, né? Gente, é uma falha que eu tenho. Eu gosto de presentear, mas na hora de comprar o saco de presente eu acho caro. E aí eu dou assim porque eu vejo, na minha opinião, eu acho lindo. Mas o importante é isso, é o presente. A embalagem é linda, é linda, mas o presente é o mais importante, na minha opinião. E aí eu dei os presentes com uma embalagem bem simples, depois eu pedi desculpa pra ela. Ela me entendeu, né? E aí ela fez esse panetone, gente, ó. Ele tá bem pesado, acho que tem quase um quilo. Ele é todo recheado. E, gente, ó, aqui, ó, ele tem bombom. Aqui, ó, ele tem esses risquinhos. E ele é todo trufado. Esse panetone ela vende, eu não sei o preço. Vou deixar aqui, né, o Instagram dela pra vocês. E ela falou pra mim, Tânia, mantém na geladeira. Na hora que você for consumir, tira uma hora pra ele ficar mais mole na parte de dentro. Então ele tá aqui, do mesmo jeito. Aí coloquei nesse pratinho de bolo. E aí, depois eu vou fazer uma mesa posta, né, que eu tô aí fazendo os planos, né. Não sei se vai entrar depois ou antes no canal. E aí eu mostro pra vocês esse panetone. E aí ficou assim, gente, ó. Aí coloquei o esquilinho, o panetone que eu ganhei com esse pratinho de bolo. Essas gulosemas e esse lindo jogo americano de crochê. Gente, eu não tenho nem palavra pra agradecer. Rosângela, você é uma querida, um amor de pessoa. Não é uma querida só porque me mandou, né, isso. Não é isso. Você já é uma querida, né, já dá nossas conversas, dá do carinho que ela tem, não só por mim, quanto por minha família. Isso é muito importante. E assim, Deus vai colocando pessoas de coração bom, grande em nossas vidas. E é isso, meninas. Então, meninas e meninos, vou mostrar pra vocês esses presentes que eu ganhei da Simone Martins. Pra quem não conhece a Simone Martins, ela é a funcionária da loja do Barracão. Ela é a vendedora. E ela também tem um canal aqui no YouTube que ela sempre tá compartilhando todas as novidades que chegam na loja do Barracão. E aí, da última vez que eu fui lá pra gravar, eu mostrei ela no começo do meu vídeo, aquela loirinha, né. E, gente, pensa numa pessoa especial, iluminada, batalhadora, muito guerreira. E assim, sempre disposta a ajudar todos os clientes que procurar por ela na loja, né. Quando você não acha um produto, uma opinião, sempre ela vai tá lá disposta, com sorriso e sempre pra te ajudar. E aí, quando eu voltei na loja, depois daquele dia da gravação, a Simone, ela tinha separado esse bule e essa leiteira pra mim. Gente, eu fiquei muito emocionada, porque eu não esperava da parte dela, né, que ela reconhecesse o meu trabalho. E aí, ela me presenteou com isso. Ela nem precisava me presentear, nem nada. E aí, eu vou mostrar pra vocês como também forma de agradecimento, tá bom? Ela me deu essa chaleira, né. É uma chaleira ou um bule. Ele é lindo, lindo, lindo. Esse aqui, gente, eu tinha comprado esse conjunto pra mim. E aí, eu nem sabia que a Simone tinha me dado. E eu tinha reservado um pra uma amiga minha, né. Eu tinha reservado dois, o correto. Uma amiga pegou e o outro eu tinha que retirar. No dia que eu fui retirar da minha amiga Rosângela, aí a Simone veio e me presenteou com ele. Então, o meu que eu já tinha comprado, eu passei pra Rosângela. E esse que era pra eu retirar pra minha amiga, foi o que a Simone me deu, tá bom? Então, por isso que eu tô explicando, bem bonitinho. E aí, a Simone me deu esse bule, a coisa mais linda, branquinho. Ele tem essa tampinha, parece um bule de boneca. Olha que delicadeza. E pra fazer conjunto, veio essa leiteirinha também. Linda, 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 linda. E, gente, vai ser um produto assim que eu vou guardar pelo resto da minha vida. E toda vez que eu for usar, eu vou lembrar muito da Simone, porque ela é uma pessoa muito especial na minha vida. E assim, pra quem for na loja do Barracão, procura por ela. E vocês vão ter um excelente atendimento dela, porque ela é uma pessoa sempre disposta a ajudar todos os clientes. E, Simone, muito obrigada pelo seu presente, mas obrigada mesmo pela sua amizade sincera e verdadeira comigo, tá bom? Então, meninas e meninos, vou compartilhar com vocês mais esse presente que eu ganhei da minha amiga Viglenia Codói. Ela tem um canal aqui no YouTube e a gente já é amiga já, acho que uns 4 anos ou mais, né? Foi através de um vídeo de comprinha. Eu vi que a gente tinha um gosto muito parecido e aí a gente foi se aproximando e ficou uma amizade. E, quando foi sábado passado, a gente resolveu marcar um encontro, né? Eu e ela tomar um café e concretizar essa amizade de internet, né? Gente, foi muito bom, né? E eu, através da internet, eu tô conhecendo muita gente, né? E eu tô adorando. Então, a Viglenia me deu esses presentes que, gente, eu amei. Mas, como eu disse pra ela, né? O melhor presente é a amizade dela. Então, ela pediu pra uma moça, né? Não sei se é uma amiga dela fazer esses jogos americano. Esse aqui, ele é de barbante. Ele não é aquele, a linha de crochê. Mas, ele é lindo. Ele é bem durinho. Ele lembra, sabe aquele suplás mais rústico? Então, ela pediu pra ela fazer 4 peças. E ela falou que escolheu essa cor pela paleta de cor. E, gente, parece que ela adivinhou, né? Até porque a minha decoração de Natal, esse ano, eu tô investindo mais em rústico, né? É o que eu gosto. Então, foi esse. E ela me deu uma peça que foi ela que fez. Então, quando é uma peça que a própria pessoa faz, aí tem um valor maior. Ela me deu esse... Eu acho que é pra você colocar... Acho não, né? É pra você colocar na jarra de suco de água pra não cair bichinho. Eu não sei bem como que é o nome disso. Acho que é uma telinha. Mas, gente, olha a delicadeza dessa peça. E também combina com esse jogo, né? E com outros, né? Lindo, 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 ó. Dourado. E tem essa pedrinha. E eu achei ele lindo. E aí, Viglênia, eu não tenho nem palavra pra agradecer esse seu presente. Mas, como eu disse, o meu presente é a sua amizade. E conta comigo sempre que precisar, tá bom? Muito obrigada mesmo. Outro presente que eu ganhei foi da Fabiana. A Fabiana também tem um canal aqui no YouTube. E a Fabiana, ela é uma escrita do meu canal. E ela foi a escrita engajada do mês de novembro, né? No mês de novembro, eu escolhi duas meninas que, inclusive, a Fabiana é da Zona Leste. E a Valesca, que eu já vou falar logo mais, é do ABC. Então, quando eu fui fazer a entrega da Fabiana, porque assim, quando a pessoa é de São Paulo, eu faço questão de fazer a entrega, né? E aí foi eu, meu marido, Rian, o Ezo, família, né? Quando eu fui entregar o presente dela, ela falou que tinha comprado um pra mim. Eu falei que não precisava. Mas ela falou, comprei. E, gente, ela comprou esses pratinhos em forma de estrela. Da marca Homeland, que é aquela marca que vende na Veste Casa. Ele é lindo, lindo, lindo. Também combina, ó, com essas cores mais rústicas. E aí ela me deu duas unidades. Ela falou, Tânia, é difícil dar coisa pra você, né? Porque eu gosto muito daqueles neutrinhos. Mas, gente, essa cor, ela é também bem neutra. E ela combina com outras cores, né? Com branquinho, com bege, com preto. Então, a gente vai fazendo aquela mistura que, no final, dá certo. E eu adorei, Fabiana. Não precisava, né? Ter se preocupado comigo. Mas, mesmo assim, agradeço de coração. Adorei te conhecer. Adorei conhecer seu filho, seu marido. Vi a casa dela, tá ficando linda. Ela e o marido tá fazendo. E é isso, né, gente? Pra gente conquistar as nossas coisas, a gente tem que pôr a mão na massa. Deixar outras coisas, né? De lado pra fazer outra, né? E é o que eu tô vendo. Tanto na Fabiana, quanto no marido dela. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Já tá dando certo. E muito obrigada, Fabiana. De coração. Agora, meninas e meninos, vou compartilhar com vocês mais esses dois presentes que eu ganhei da Valesca, que também é uma escrita do mês, né? Como eu disse, né? Foi a Fabiana, em novembro. E a Valesca. A Valesca, ela é de São Caetano. E aí, a gente combinou, né? De eu fazer a entrega também do mês. Demorou, mas eu falei pra ela. Preciso fazer a sua entrega antes do Natal. Porque tinha itens de Natal. Então, eu precisava entregar. E eu vou conhecendo as meninas através dos comentários, né? Aquelas engajadas. A gente acaba conhecendo o gosto. Então, na hora que eu vou escolher um presente, eu sempre compro aquilo que elas mais comentou, falou. E assim, eu sempre acabo acertando, né? Eu acho que eu acabo acertando com vocês, né? E aí, quando eu cheguei na casa dela, eu, meu marido, o Enzo e o Ruiá, né? Gente, a Valesca também é um amor de pessoa. Bem animada, né? Não que as outras não sejam. E aí, quando eu cheguei lá, ela me recebeu com o filho dela, o Lucas. E aí, cada um tava com um presentinho. Que, gente, eu não tenho nem palavras pra falar pra vocês. O quanto eu fico feliz, agradecida. Mas, assim, o que eu mais gosto disso tudo não é os presentes. E sim, a amizade que eu tô construindo com vocês ao longo dos meses e anos, né? Eu falo que eu não tenho só inscrita no meu canal. Eu tenho inscrita e amigas, né? Elas já me conhecem quando eu tô animada, quando eu tô meio triste, preocupada pela minha voz. E eu falo que as amizades não é só aquelas que frequentam a sua casa que você tá convivendo. As amizades também é aquelas mais distante, né? E graças a Deus a internet tá me proporcionando isso. E aí, Valesca, gente, a Valesca me presenteou com dois presentes. Vou mostrar pra vocês. Ainda bem que o Rian foi, né? Porque o Rian levou esse e eu levei esse pra chegar inteirinho pra eu compartilhar com vocês. E fazer uma mesa posta em forma de agradecimento, tá bom? E aí, esse aqui, ó, olha o laço que ela fez. Esse laço também vou guardar. Eu guardei o da Rosângela e vou guardar o da Valesca. Lindo, de muito bom gosto. E numa paleta que eu também gosto. E aqui, gente, ó, ela me deu um panetone com Nutella. Eu vou tirar da embalagem daqui a pouco e mostro pra vocês. Lindo, lindo, lindo. Ela mesmo que faz, né? E ela tava com muitas encomendas. E aí, vem nesse pratinho, esse prato de bolo. Lindo, 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 né? O prato, claro, que eu vou usar em outras mesas. Mas, ó, tem aqui esse bombom. Ela falou que é de Nutella com chocolate meio amargo. Adivinhou, né? Que eu amo. Outro que ela me deu, gente, eu quase, eu ia comprando no mercado Barbosa. Mas aí eu falei, depois eu compro. Ainda bem que eu não comprei, né? Porque eu acabei ganhando. É esse bolo tradicional aqui de Natal. Eu vou tirar da embalagem e vou mostrar pra vocês. Então, meninas, tirei da embalagem. Agora, pra vocês verem melhor. E olha a delicadeza que tá esse bolo. Eu já até coloquei numa boleira aqui. Gente, lindo, lindo, lindo. Dá até dó, né? De comer, mas a gente vai comer, né? Até porque a gente precisa saber o sabor dessa beleza de bolo. Lindo, 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 né? E o outro é o panetone de Nutella. Também, ó. Aqui tá uns pedacinhos de chocolate. Eu fui tirando e fui colocando. E olha como que ele tá, né? Tem uma suquinha pra dar um charme. Gente, uma delicadeza. Vocês, mulheres, né? São demais, né? Tem uma habilidade na cozinha. Faz tudo tão bonito, com tanto carinho, que eu fico até sem palavras pra agradecer, né? Tanto a Rosângela, quanto a Fabiana, a Viglênia, você, Valesca. Gente, juro por Deus. De todos os natais que eu já passei na minha vida, Um é esse, né? Que tá me marcando bastante pelo carinho que eu tô recebendo de vocês, né? Não é pelos presentes, e sim pelo carinho e a proximidade. Então é isso, meninas e meninos. Eu só vim compartilhar com vocês esses presentes que eu ganhei. É uma forma de eu agradecer a cada uma que separou o seu tempo, o seu dinheiro, Pra lembrar de mim, e não só de mim, como da minha família. Então, desde já, agradeço muito. Desejo um Feliz Natal pra todas vocês, né? Pra quem me deu os presentes, pra quem tá assistindo, Me acompanhando o ano inteiro. Um Feliz Natal abençoado. Que menino Jesus abençoe a vida de vocês e dos familiares de vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijos, tchau! Beijos, tchau! Beijos, tchau!